Olá, lindezas! Tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós vamos pintar o cabelo. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia pintar o meu cabelo? E hoje eu trouxe pra vocês uma tinta que é compatível com o Enê, tá? Que é a Nato Cor da Embeleza. Meninas, a tinta que eu vou usar, na verdade a cor que eu vou usar, é o castanho claro, tá? O 5.0. Eu queria muito usar o chocolate, porém aonde eu moro não encontrei. Então o mais claro, o mais assim que eu achei que vai ficar legal no meu cabelo foi esse, o castanho claro, tá? Porque as minhas opções de escolher a tinta, aonde eu moro, só tinha o preto azulado ou o ruivo. E por sorte tinha o castanho claro, porque é muito difícil de encontrar. Mas enfim, meninas, tá aqui, eu vou usar ele, tá? Vou passar ele todo no meu cabelo. A tinta Nato Cor, ela é uma tinta que tem a fórmula vegana, então ela é exclusivamente para quem passa a química no cabelo. Então ajuda bastante pra nós que quer aí manter a coloração do cabelo, tá? E o bom dessa tinta, gente, que ela é uma tintura suave, não tem chumbo, é sem amônia, tá? Sem água oxigenada e faz com que a gente aí, né, mantenha a cor do nosso cabelo lindo. Sem agredir, tá, meninas? Bom, meninas, eu comprei duas caixinhas, tá? A outra embalagem eu já abri pra eu ver a orientação. Então não vai pensando que vem dois pacotinhos dentro da caixinha, não, tá? O certo é somente um par de luva, tá? Um fixador e esse potinho que vem dentro dele, tá bom, meninas? E é isso, agora eu vou aplicar no meu cabelo, que está totalmente, né, com uma cor que faz tempo que eu queria mudar. E eu vou aplicar nele pra eu poder chegar o tom, né, do castanho claro, tá bom, meninas? Mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, todo o passo a passo, todo o preparo também. E aí a gente vai ver o resultado dele no final. Mas antes de tudo, deixa eu mostrar aqui pra vocês como que está o meu cabelo, né? Como eu disse pra vocês, ele está com uma coloração nas pontas mais amarelada, mais amarronzada. Ele está, assim, com um aspecto, assim, sabe, de um cabelo mais velho. Então por isso que eu quero, assim, né, fazer essa mudança, fazer essa transformação, dando uma renovação para o meu cabelo, tá? Vou mostrando aqui pra vocês todos os detalhes de como que ele está, né? A parte principalmente das pontas que estão bem, assim, uma cor que eu posso dizer pra vocês que são três tipos de cores, né? Aqui ele está um chocolate, aí ele está nas pontas mais clarinho, como se fosse um loiro, assim, meio velho, tá? Um loiro escuro velho e um, tipo, uma cobreada, acho que é uma cobreada, assim. Então, assim, ele não está uma cor, assim, muito legal, né? Com o tempo, né, que já passou, então as cores vão desbotando e vão ficando cada vez mais com a aparência de cor mais envelhecida. Então é isso, meninas, vamos lá, vou mostrar pra vocês todo o preparo e vamos fazer essas transformações. Vamos lá comigo? E para fazer o preparo da Natucor, tá? Você vai precisar aqui de um recipiente e de um pincel, tá? O preparo é bem simples, meninas, você vai usar esse potinho aqui que contém, né, o pó específico ali para tintura, tá? Eu vou colocar todo esse pó dentro do meu recipiente, tá? E logo em seguida eu vou colocar, gente, três quantidades de água, que é a quantidade já ideal do tamanho desse potinho aqui, tá? Pronto, meninas. Depois de colocar toda a água, né, agora a gente vai mexer bastante, tá? Mexer aqui em torno aí de um minutinho, para ele ficar uma consistência, bem uma aparência de um cremezinho, tá bom? Agora eu vou colocar o fixador da Natucor, tá? E depois eu vou mexer ele até ele ficar uma consistência mais durinha. Então, eu fui lá pegar minha camisetinha. de guerra, né, para a gente não manchar o corpíteo. E também, gente, eu umedeci o meu cabelo, tá? O próprio fabricante diz que a gente pode umedecer o cabelo para ter facilidade com a aplicação. Outra coisa que eu fiz também foi dividir meu cabelo em duas partes, tá? Porque eu vou passar de um lado a tinta, aí depois eu vou preparar outra tinta e vou aplicar do outro lado. E é isso, agora preparando aqui, pegando minha luvinha, né, preparando a tinta. E outra coisa, meninas, eu vou aplicar de uma forma, assim, aleatória, tá? Não tem aquela regrinha, passa assim, 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 assado. Como é uma tinta escura, então, não tem, assim, aquela preocupação que vai machar, não, tá? Então, eu apliquei ali de forma aleatória. Fui passando o pincel, fui espalhando com a mão mesmo, né? E fui fazendo isso em todo o cabelo, encharcando com, né, a tinta, para que meu cabelo possa receber toda a tinta e a gente aí mudar essa coloração. E é isso, fiz isso em todo o meu cabelo e vamos lá acompanhar todo esse processo. Bom, a gata aqui já aplicou no cabelo todo, gente, e deu, né, em todo o cabelo, gente. Não sobrou nem um pouquinho da tinta. Eu apliquei no cabelo todo e agora eu vou esperar aqui em torno de 25 minutos, tá? Um tempinho aí que já bateu a contagem desde a primeira aplicação que eu tava no cabelo. E a gata aqui, né, aproveitou e passou na sobrancelha também, gente. Eu nunca sou assim de passar nada na sobrancelha, mas dessa vez eu apliquei. E aí, vamos fazer, né, com que essa dupla aqui se case, para que fique igualzinha. E é isso, meninas. Vou esperar o tempo e já volto. E eu volto aqui, toda linda e maravilhosa, com esse resultado, meninas. Eu fiquei muito surpresa, porque eu achava que o meu cabelo ia ficar uma cor muito, muito escura. E não ficou, meninas. Não ficou. Ficou realmente o castanho claro. Claro, né, que nas pontas ficaram mais clarinha. E na raiz ficou um pouquinho mais escura, mas não assim aquela escuridão. Mas eu amei o resultado. Tirou, né, aquele cabelo com aspecto de envelhecido, né, com aspecto mais amarronzado, assim. Que tava desbotado. Tava feio, tava feio. E agora, ele tá maravilhoso. Tá maravilhoso, gente. Eu amei muito o resultado. Aqui, meninas, eu lavei meu cabelo com shampoo, eu hidratei, eu condicionei. E depois eu sequei o meu cabelo com a minha escova secadora, tá? Não finalizei com chapinha, não. O que que eu fiz? Eu peguei, depois que eu sequei com a escova secadora, amarrei o meu cabelo todo pra trás. Fiz um coque, né, coloquei a xuxinha. E depois eu coloquei a touca de cetim, tá? Eu coloquei touca de cetim, não coloquei toucanero. E aí, eu fiquei ali, acho que, em torno de duas horas com ele no cabelo. Pra eu trazer aqui o resultado pra vocês. E esse foi o resultado. E também, né, por isso que ele tá com esse aspecto mais andulado, tá bom, meninas? Porque eu deixei ele amarrado na xuxinha com o coque. E aí, ficou com esse volume maravilhoso. E é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me segue lá no Instagram, né? Como eu disse pra vocês, eu estou com um Instagram novo. Vou deixar aqui embaixo, tá? O nome do meu Instagram. Me segue lá, dando aquela forcinha. Porque, como é um Instagram novo, então tem poucos seguidores. E a presença de vocês lá é muito, muito importante. Fazendo com que a gente se comunique cada vez mais. Tanto aqui, né? Também. Mas tanto lá. A presença de vocês é muito, muito importante. Tá bom, meninas? E me conte aqui do que você achou desse resultado. É muito importante, né? Eu saber o que vocês acharam. Pra eu trazer mais conteúdo, mais vídeo pra vocês sobre o meu cabelo, tá? E se você gostou, já clica em gostei, tá bom? E se você ainda não é inscrita, já se inscreva, gata. Já se inscreva. Pra você acompanhar, né? Minha evolução com o Enem. Principalmente o Enem, né? Em color ou chocolate, tá? E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu amei o resultado. Gostei mesmo, tá? Ficou uma cor maravilhosa. Ficou uma cor, assim, que realmente me realçou, né? Deixou, né? Aquele aspecto mais jovial. Tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero, espero, espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.